Bom gente, pra acabar de melhorar lá naquele centro tão loucura, sou. Movimentação de gente que Deus benza. Agora, pra acabar de melhorar tudo, tô no centro. Tinha uma mulher sentada com o esposo dela na calçada. E os dois filhos dela. Gente, eu passei. Essa mulher me xingou, o marido dela olhou pra mim. Ela me xingou tudo. Ainda bem que meu anjo tava comigo. Meu anjo nem aceita um treino não. Você tá doido, meu anjo não aceitava uma coisa daquela nunca na vida. A mulher me xingou tudo. Ia falando coisa. Um treino desse tinha que morrer pra não passar na rua. Desse jeito. Ainda falou até de furar minha bunda pro marido dela morrer a minha bunda. Falou. Aí eu, pronta, agora eu vi merda. Me xingando tudo, 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 tudo. Nem nunca eu vi a mulher, nem a vida. A má inveja, a maldade do ser humano. Tá tão grande que só a misericórdia de Deus. Por isso que eu não vou nesse centro. Esquece que eu não... Aí então me diz. Eu não gosto de sair por esse motivo. Quer dizer, a gente não pode passar na rua. Culpada é a gente. E a mulher ainda desejou até minha morte. Falou um trem desse tinha que sumir da rua. Um trem desse aí eu tinha que matar. E falando alto, alto mesmo. Mulher é feia pra cacete. E eu só prestei atenção mesmo. Porque ela, tipo assim, levantou e falou um monte de merda comigo. E eu com aquele sangue de barata. Fica a santa paciência. Que também não vale a pena, né, gente? A gente também é... Te bater boca com a pessoa daquela. Porque senão você desce ao mesmo nível. Então, eu fiquei na minha. Mas essa mulher me xingou, gente do céu. E eu sou de sorte com isso, viu? Uh, por isso que eu não gosto de sair. Bem do povo fala. Tem que saber onde a gente vai. Uh, você tá doido. Por isso que eu fico em casa. Por que eu fico em casa? Pra não acontecer esses episódios. Por que eu compro roupa pela internet. Pra mim, eu não gosto de sair. Eu não gosto de sair de jeito nenhum. Eu gosto de ir pra São Paulo. Então, me diz. Eu não gosto de sair por esse motivo. Quer dizer, a gente não pode passar na rua. Culpada é a gente. E a mulher ainda desejou até minha morte. Falou um trem desse, tinha que sumir da rua. Um trem desse aí, eu tinha que matar. E falando alto, alto mesmo. Mulher é feia pra cacete. E eu só prestei atenção mesmo. Porque ela, tipo assim, levantou. E falou um monte de merda comigo. E eu com aquele sangue de barata. Fica a santa paciência. Que também não vale a pena, né, gente? A gente também... É... Te bater boca com a pessoa daquela. Porque senão você desce ao mesmo nível. Então, eu fiquei na minha. Mas essa mulher me xingou, gente do céu. E eu sou de sorte com isso, viu? Uh, por isso que eu não gosto de sair. Bem do povo fala. Tem que saber onde a gente vai. Uh, você tá doido. Por isso que eu fico em casa. Por que eu fico em casa? Pra não acontecer esses episódios. Por que eu compro roupa pela internet? Pra mim, não gosto. Eu não gosto de sair. Eu não gosto de sair de jeito nenhum. Eu gosto de ir pra São Paulo. Eu tô doido. Eu tô doido.